Galera, galera, eu não vou fazer abertura hoje. Eu tô achando um movimento meio estranho aqui e vou mostrar pra vocês. O véi já entrou aqui nesse mato uma vez, eu escutei. E eu vim correndo pra mostrar pra vocês. Porque ele tá vindo muito aqui na casa do bode. E eu tô achando estranho. Será que ele vai cagar? Minjar. Opa, ali. Tá mijando. Ó, mijando, mijando. Ó a mijadeira, ó. Balançou. Cuspiu. Cuspiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá do outro lado estava o cavalo. Lá do outro lado não. Eu escutei. Você escutou de noite ele dando uma relinchada. Como se fosse estranho. Uma zoada. Será que alguém entrou para... Eu fui olhar agora. Vim de lá agora. Vim de outro lado. Lá do outro lado agora. Ele está bem? Ele está bem? Está. Devei comer para ele. Porque é estranho. Vovô. O senhor tem que deixar o menino. Olha. Outra coisa que eu quiser ao senhor. Não deixa o menino estar saindo com ele de dia não. Porque ele chegou ontem com a patinha. A patinha dele estava como se fosse cheia de ferida. Acho que ele andou por algum lugar que tinha pedra. E foi, mané. Pô, eu digo logo. Eu vou olhar, mané. Não, aí o senhor veio de lá agora, foi? Foi, mas eu não cheguei muito perto não. Porque tinha abelha. Aí eu vim para cá. Vim para cá. A pata dele está machucada, é, mané? Não, ferida assim um pouquinho. Mas não é muito machucada não. Tinha abelha, foi? Tá, tanto não. As abelhas estavam por lá. Está com a cara de medo da porra, mano. Eu sou sermado com abelha, mané. Eu tenho medo da porra de abelha, senhor. Eu gosto muito do medo, mas... As abelhas mesmo, eu só... É, tem um medinho de abelha. Olha, deixa eu falar com o senhor. Falei agora. Até para o senhor não se preocupar com isso. Não se preocupe, não. Deixa eu lavar as mãos ali. Ei, ei, peraí, peraí. O que é isso? O que foi isso? Não, que eu estava... Eu estava... Eu estava aí no sítio... É... Eu estava plantando umas macaxeiras ali. Estou plantando umas macaxeiras ali. Está plantando macaxeira agora? É. Eita! Macaxeira e batata aí. Batata doce ou é, Luisa? Batata doce. Batata doce. Batata doce. Tu plantou batata doce, foi? Aqui. Eu tenho que plantar agora mesmo. Aonde? No lado de cá. Aqui, no terreno aqui? Sim. E dá batata doce aí? Cheio de mato ali? Dá... Dá a primeira qualidade, mano. Dá batata doce. Dá ali. Dá, 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 dá. De primeira qualidade. Eu não estou vendo nenhum talinho, nenhum nada ali de plantação. O senhor está plantando ali, ó. Estou plantando já faz um tempinho. Daqui a quanto tempo já dá macaxeira? Daqui a três meses já tem macaxeira. Ei, velho. Massa. Isso é bom para a gente, porque ele não fica comprando aqui. E nem fica trazendo lá do outro seu sítio que demora para trazer. Eita! Era até isso que eu ia falar com o senhor. Então eu vou fazer o seguinte. Já que o senhor me disse que está plantando aí batata doce. Estou plantando. Estou plantando. Então eu vou fazer o seguinte. Daqui a dez minutos. Daqui a dez minutinho. Chega, chega seu Antônio Mala aí. Que eu pedi para eles cortarem. Dá uma limpada nesse mato daí de trás. Tirar umas coisadeiras. Você mandou... É seu ali agora? Não. Ei, ei, ei. É seu ali agora? Mas é por minha conta. Não, mas é seu. Ei! Eu não quero um real do senhor. Não, mas pera aí. Você mandou... Mas o senhor vai me dizer... Você mandou limpar para quê? Mandou limpar para quê? Por causa de bicho e cobra de... Não, não. Mané. 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 Essa área. Dali. Até na ponte lá. Pertence a minha pessoa. Não, não estou dizendo isso não. É sua. Eu sei. Mas porque está sujo, vovô. É. Está sujo. Tem muito lixo ali. Muito intúrbio. Mané. Mané. Você se mete na sua vida. Você se mete na sua vida. Na minha quem se mete sou eu. Não, vovô. Deixa eu falar com o senhor. Deixa eu falar com o senhor. Você mandou ele vir para cá? Ele já está vindo. Manda ele voltar. Pode mandar ele voltar. Ei, vovô. O caminho que deu para você mandar ele vir para cá. Ou telefonar. É o mesmo que dá para você voltar. Eu não quero ninguém aqui. Ei, pô. Isso já é uma hora para os meninos fazerem. Mas, 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 agora não. Quando chegar o verão. Lá para setembro, outubro, final de setembro, outubro. Ah. Aí, ele vir para cá. Vovô, vovô. Espera aí, calma. Vovô, calma. O senhor me mostra até onde o senhor está plantando batata e macaxeira. E a outra parte eu limpo por minha conta. Eu não quero que você mexa em nada. Nada de conta, nem de porra nenhuma. Que eu vou tomar conta do que é meu. E quem vai resolver tudo é eu. Eu sei, eu sei. Eu sei plantar. Eu sei a limpar. Eu sei, eu sei para resolver tudo. Estava sujo mesmo assim? Foi fundo? Foi cavar-se fundo? É porque a, 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 a. A enxada que, a quebrou, sabe? A enxada. Aí está na mão. Entendi. Vai safado. Ai meu velho, eu sei não, velho.